Vamos ver o que vai acontecer. Minutos finais do programa. Vem pra cá, por aqui, por aqui. Vamos ver. Está chegando aqui o futuro ganhador de um milhão de reais. Bem, a sua pergunta é uma pergunta única, não é? Vamos ver se você ganha um milhão de reais. Pode ficar tranquilo, porque nós estamos torcendo para que você acerte a pergunta, porque todo mundo diz que esse programa só oferece um milhão e não dá um milhão. Nos Estados Unidos, só um americano ganhou um milhão. Na Inglaterra, um inglês ganhou um milhão de libras, mas parece que houve algum problema lá. Ele está na justiça. Agora espero que você não vá para a justiça e que você ganhe um milhão. A pergunta aqui é muito... Quando eu fizer a pergunta, vai aparecer esta maleta no vídeo? Assim. Aí depois, então, você vai ter 20 segundos para pensar e responder. Olha só. Silêncio. Veja como o tempo é grande. Olha só. Agora sim, terminou o tempo. O tempo é suficiente para você pensar e responder. Bem, está preparado? Está tudo preparado em cima? Vamos ver se desaba tudo lá em cima. Pergunta é o Sidney, que mora em Mato Grosso do Sul, foi durante muitos anos funcionário do Banco do Brasil, lá mesmo, na cidade de Campo Grande, é isso? Campo Grande. Hoje é um homem aposentado, ganhou meio milhão. Vamos ver se agora ganha um milhão. Pergunta que vale um milhão de reais. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? 6 e 27 de outubro, 8 e 27 de outubro, 9 e 26 de outubro, 7 e 23 de outubro. Vale um milhão de reais, tempo. Vale um milhão de reais, tempo. Está certo disso? Estou certo. Ele nasceu em dia? No dia 6. E ele foi registrado? No dia 27. Você já tinha lido sobre isso? Já. Ganhou um milhão de reais! Aê! Ganhou um milhão de reais! Em que dia nasceu? Em que dia foi registrado o presidente Lula? Ele nasceu no dia 6 do mês de outubro e ele foi registrado no dia 27 de outubro. Deus parabéns! Vem pra cá, vem pra cá você, vem pra cá! Vem a cumprimentar o seu marido! O bandalho acaba de ganhar um milhão de reais! É a segunda pessoa que ganha um milhão de reais em um dos nossos programas. O primeiro foi no Teletono do show e o segundo... E o segundo aqui no show do milhão! Cíder, em Deus, parabéns! Até que enfim, puxa! Até que enfim acaba de ganhar um milhão de reais! Em que dia nasceu? Em que dia foi registrado o presidente Lula? Ele nasceu no dia 6 do mês de outubro em Garanhuns e foi registrado no dia 27 de outubro. Essa notícia rodou pelos jornais nos primeiros dias desse mês e você decorou muito bem! Parabéns! Ganhou um milhão de reais! Vem, senhores telespectadores! Nós queremos agradecer a atenção que vocês deram nesse programa e queremos também agradecer a grande venda que alcançou em todo o Brasil o celular TIM e fabricado pela Nokia. Dentro de mais algumas semanas voltaremos com um novo patrocinador e com o programa Show do Milhão! A todos, muito obrigado e parabéns ao Cidre! Parabéns, felicidades! Parabéns! Parabéns! Parabéns!